O primeiro tráfego, o primeiro tráfego, o final do tempo todo. Bora, gente! Vamos, 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 para você gravar para o jogo. Já vai! Matão! Olha ali! Olha ali! É o gol! É o gol! É o gol! Marca, marca, marca! Pega! O Neymar faz o gol e detona o adversário com a dancinha. Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC. Alimentos completos para cães e gatos. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Estamos aqui no campo de treinamento do Instituto União com a atleta Ariane Cabreira. Ariane, nos fale um pouco então aí dessa tua convocação agora. Bom, uma honra de novo se vestir amarelinha e uma honra e maior ainda de ir para Portugal, né? Que é uma cidade onde eu nunca fui e vou conhecer agora e jogar um campeonato internacional, que é o Hipercoupe, em Portugal. E a respeito dessa viagem aí, tu tem 15 anos aí, como é que é esse período aí agora? Longe do pessoal, do próprio Instituto União aí, dos teus colegas, da família aí? Bom, vai sentir saudade, mas fazer o quê? Essa é a carreira que eu pedi, que eu quero seguir. E vou ter que passar por algumas dificuldades, principalmente ficar longe da família, mas sempre vou levar isso no peito. E lá na Seleção Brasileira, Ariane, que posição tu vai jogar essa Hipercoupe lá em Portugal? Sou zagueira, lá vou ser zagueira. Eu sou meia, mas na qualquer posição que me botar, eu tô lá, tô pra defender, vai pra Seleção Brasileira. Hoje tu já se tornou um exemplo aí pra todos nós, um orgulho pra quem não joga mais. Queria que tu deixasse aí o segredinho, se é que tem, e o recado aí pra essa gurizada, hein? Bom, o segredo, acho que não tem, mas é vontade, ter vontade de fazer as coisas, tudo que fizer na vida, faz com vontade que vai dar tudo certo. E lutar até o fim, não desistir nunca. Larguei mão dos amigos, de curtir na rua, é só as vezes que eu vou, mas de vez em quando. Mas é isso, é a carreira que eu escolhi, e eu vou lutar até o fim, até eu conseguir o meu objetivo final. Pela Lagoa TV, entrevista com a nossa atleta Ariane Cabreira, que foi convocada nesta sexta-feira para participar da Hiper Cup em Portugal com a Seleção Brasileira de Futebol Feminina Sub-15.